Bom dia! Bem-vindos aqui a mais um O que é que eu como! Bom dia! Eu já fiz o pequeno almoço, aliás, o pequeno almoço é sempre a mesma coisa, o pequeno almoço é sempre papas d'abeia! As minhas papas d'abeia fazem-se de uma forma muito, muito fácil, eu já vos vou mostrar, mas agora ultimamente, aliás, estes últimos 3 dias tem estado bastante calor, tem estado 20 e tal graus, e o meu corpo já está a pedir outra coisa sem ser papas d'abeia, portanto vou ter que arranjar aqui uma estratégia qualquer, muito provavelmente vamos voltar aos nossos smoothies verdes, porque é sempre aquilo que me safa nestes dias assim mais de calor, mas para agora estamos a fazer o quê? Portanto, temos aqui um copinho d'água, e este copinho d'água vai ser para colocar umas gotas de óleo essencial de limão, até porque estou-me a sentir com alergias, lá está este tempo, começo a libertar os pólenes e eu fico assim meia alérgica, e o óleo essencial de limão, juntamente com o óleo essencial de peppermint, que eu também tenho aqui, e o de lavanda são ótimos anti-histamínicos, portanto vou utilizar os 3 hoje, agora vou começar por colocar aqui umas gotas, umas 3 gotas neste copo d'água, ok, e vou beber este copo d'água, e tenho aqui as minhas papas de aveia, estas papas de aveia são muito fáceis de fazer, eu vou deixar aqui o link na descrição sobre o vídeo, com o vídeo onde eu preparo estas papas de aveia, porque estão-me sempre a perguntar como é que se prepara estas papas de aveia, e são tão fáceis, sério, vocês têm mesmo que experimentar, são das, é dos melhores pequenos almoços de sempre, acho que é dos melhores pequenos almoços de sempre, e acreditem porque eu já experimentei vários. Hum, cheira bem, cheira a limão, cheira mesmo bem. Ok, agora vou tomar o pequeno almoço, a seguir vou-me vestir, vou-me maquilhar, vou ter com o Sérgio, porque vamos ao Porto, temos que ir ao IKEA e fazer assim umas coisas, e depois muito provavelmente vamos almoçar por lá, mas eu vou levar, entretanto, vou levar uma maçã, uma maçã não, uma banana, aliás, eu levo sempre, sempre que saio de casa, eu levo sempre alguma coisa para comer dentro da mala, seja uma barrita, por acaso não tenho aí barritas, então vou levar uma banana, ou uma maçã, ainda não sei muito bem, porque pode-me dar a fome, e eu sei que dentro dos centros comerciais, é muito raro encontrar alguma coisa que eu saiba que, primeiro, que vou querer comer, porque normalmente eu tenho fome, e depois fico, ah, mas eu não sei o que é que vou comer, e depois fico muito indecisa, e depois não sei muito bem, pronto, e acaba por ser assim um bocado chato para mim, então eu prefiro levar de casa, assim, nem que seja uma banana, umas bolachas, qualquer coisa assim que eu saiba que vai me ajudar a passar aqueles períodos de fome, e assim também já evito, portanto, para mim, como para o Sérgio, é bom, pronto, então vou levar a banana, vou comer as minhas papas de abeia, beber, viver, não, vou beber o meu óleo essencial de limão com água, e bora lá maquilhar-nos, bora lá vestir-nos, e depois vamos sair de casa a caminho do Porto. Adivinhem quem com a pressa esqueceu da banana? Até está à espera de Sérgio, para ele vir, e refarei que me esqueci da banana, mas trouxe café, que é bom, ele já iam aí, já vamos embora, bora lá. Então viemos ao Ikea comer uma sopa, almôndegas, brócolos, fosso e sumo de quema, limão, não é? Sim, sumo de limão, que é este o nosso almoço, entretanto, fomos ao Lidl, comprámos duas bananas, e pronto, e agora deixámos as bananas do carro, e se calhar elas são precisas para a sobremesa. Mas conseguimos ir buscar as bananas, e depois para além das bananas, ainda comprámos creme para a cara, e um dispensador de sabão, de espuma, automático. O Lidl é sempre um espetáculo, pronto, e agora vamos almoçar, e é isto. Tem o vermelho? Tem. Tem que ter o vermelho? Tá. Tem? Um lanche, que é um iogurte do Lidl, que diz que o meu dia vai ser mágico. E foi, realmente foi. Acrastar dinheiro no Ikea. E no... Onde fomos mais, amor? Ah, é o Primark, também. Passa de casa. E uma banana. Olha. O Sérgio vai comer um Donuts de chocolate. Portanto, não me banham com coisas. Aqui, é. Não me banham com coisas, dizer, ah, porque eu não consigo ver saudável, porque o meu namorado não come saudável. Exato. Eu disse que ia trazer uma banana. Depois esqueci-me da banana em casa. Depois parámos aqui no Lidl, e acabámos por trazer não só uma banana, como creme para a cara, um sérum para os olhos, um dispensador de sabão, e agora voltámos a parar no Lidl. Estão fazendo isto comendo no Lidl outra vez. E trouxe o iogurte. E o Sérgio trouxe o Donuts. Portanto, é mesmo sobre escolhas saudáveis, não é sobre o que é que os outros comem. Jantar. Acho que vai ser ervilhas com chouriço para os meus pais. E para mim, eu fiz a minha marmita, que não comi hoje ao almoço, portanto vou ter que comer ao jantar. Olha, o senhor está ali a ver como nós estamos a olhar, e eu estou a olhar também para ele, e ele a olhar para mim, eu a olhar para ele. Portanto, é aquelas coisas de filmar em público, não é? Como é, olha. Obrigada, amor. Portanto, é isso que nós vamos fazer para o jantar. Eu vou comer a minha marmita. Por acaso, já não me lembro. Ah, fiz quiche, já sei. Fiz quiche para a minha marmita. E fiz... Massa, cozinha massa. Massa com quiche. E acho que esse vai ser o meu jantar. E pronto, é isso. Bora lá até casa, amor. Bora. Bora. Chegamos a casa. E agora estou a comer um bocadinho de pão com manteiga. Eu acho que tem orégãos também. Ah, bom. E entretanto, acho que o jantar não vai ser aquilo que eu achava que ia ser. Porque a minha avó fez... Assim, nós aqui chamamos Squado. Eu não sei como é que vocês chamam, mas aqui na minha terra chama-se Squado. E basicamente é o quê? É peixe cozido, com batatas cozidas, com um verde cozido. E neste caso, acho que a minha avó fez couves cozidas e ovo. E portanto, eu acho que vou comer aquilo que a minha avó está a fazer. Vou colocar assim um bocadinho de azeite. Não sei se vos vou conseguir mostrar aquilo que eu vou comer. Mas se conseguir mostrar, eu venho aqui mostrar-vos. Ou então vou tirar uma foto. Porque normalmente, ao mesmo tempo, bem que eu estou a comer, estou também a dar o jantar à minha mãe. Então torna-se assim um bocadinho complicado eu estar a dar o jantar, estar a jantar e estar a filar ao mesmo tempo. Portanto, eu venho aqui e deixo-vos uma foto. Mas este pai é tão bom. Comprei no Lidl. É muito bom. Vamos jantar. Bora lá. Sabe aqueles dias? Parece que nunca mais acabam. Eu acho que hoje eu, nesses dias, estou tão cansada. Mas pronto, já está mesmo a acabar. Ainda tenho o direto do programa Guideline para fazer com as minhas super mulheres. E estou aqui em altas para acabar o dia. Acabei por comer aquilo que a minha avó fez. Eu vou deixar aqui uma fotografia. Mas basicamente aquilo é batata cozida com couves cozidas e bacalhau cozido. E um ovo. Pronto. É isto. Foi isto que eu comi. Depois reguei assim um boidinho de azeite. Fica tão bom. E eu esqueci-me de colocar. Eu normalmente costumo pôr um dente de alho assim esmagado. É tão bom. A sério. E faz-me lembrar a minha infância. Não sei porquê. Mas acho que a minha mãe estava sempre a fazer aquilo. Ou então fui eu que fiquei um bocado traumatizada porque não gostava. Bem, mas entretanto aprendi a gostar e é isso que interessa. Para acabar, temos uma maçãzinha. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de deixar um big, big like neste vídeo. Um grande, grande beijinho. E vemo-nos no próximo vídeo. Querem ver ele a saltar o oves? Acho que está muito claro. Tem o vermelho. Tem. Tem que ter o vermelho. Tá. Tem? Agora um bocado se tem a hora comer a banana. Você acha que este sol... Não vejo? Não vejo. Estas filmagens vão ficar muito boas. Eu? O meu cameraman é o melhor cameraman de sempre. Graças a Deus. Não vejo. Não vejo. Obrigado.